Segue de ter suspeitos de participação em homicídios, o Coquiros ontem. Vamos acompanhar um vídeo de Givaldo Issa, do site Sertão 142. Ao lado do delegado doutor Rodrigo Rocha Cavalcante. Doutor, uma manhã hoje pesada, culminando já entrando na tarde. A polícia continua buscando as respostas para dar... Né doutor? Estou aqui hoje dando apoio à gloriosa Polícia Militar, uma vez que não estou de plantão. Mas acordamos hoje em Delmiro Gouveia com dois homicídios. E automaticamente, né, a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, recebeu informação de quem seriam os autores do fato criminoso. E concomitantemente recebemos o apoio da Secretaria de Segurança Pública. Recebi a ligação do delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, do secretário. E consequentemente, né, saímos de diligência no intuito de prender, ainda em flagrante delito, Esses elementos, né, que ceifaram a vida do cidadão que ora se encontra aqui prostrado ao solo, aqui na Clá-Ibeirinha. Consequentemente, né, nas dirigências incessantes e ininterruptas, foram apreendidos um veículo, utilizado supostamente na prática do crime, apreendido um revólver calibre 38, supostamente utilizado na prática do crime, um espingado a calibre 12, e 12 elementos que se encontram presos e reclusos que serão encaminhados para o delegado pantonista em batalha para ser feito o flagrante do delito por homicídio qualificado. E também, né, serão investigados, né, pelo homicídio da última quinta-feira, pelo conhecido populamento como Gag, ocorrido no bairro do Bom Sossego, aqui nessa cidade de Almeida Gouveia. Sargenta Silva, é, primeiramente, parabenizar pelo trabalho, porque a gente sabe que trabalhar na brilhosa polícia do estado de Alagoas não é fácil, seja civil ou militar, mas, como diz, missão dada, missão cumprida. E vocês estão desde cedo, a gente conversava há poucos instantes, o senhor dizia, estamos aqui, a gente ainda nem almoçou, para tomar água, é, voando, mas dando resultado de imediato para a sociedade, né, Sargenta? É, boa tarde a todos, graças a Deus, né, com empenho aqui das equipas aqui, doutor Rodrigo, de imediato eu passei a informação para o doutor Rodrigo, veio dar apoio aqui a gente, veio a COP, o CRP, eh, Pelóvis, o aéreo, tudo, o comandante do batalhão com o nociente, já passou por comandante geral, o secretário de segurança, já mandou o aéreo para cá para dar apoio sobre esses homicídios, e graças a Deus aqui no empenho aqui, graças a Deus já temos pessoas aqui detidas, né, armas apreendidas, e graças a Deus o serviço está dando oportunidade. Repórter de Valdiçá, do Sertão 42, diretamente aqui do Conjunto Habitacional Sônia Corpo.